O acidente foi na avenida Antônio Tônio, na zona oeste de Poços de Caldas. Segundo a polícia, o motorista perdeu o controle da direção do veículo e bateu em um poste. Ainda segundo a polícia, o motorista apresentava sinais de embriaguez. Os bombeiros estiveram no local e o motorista foi encaminhado ao hospital da cidade. As causas do acidente serão apuradas.